Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de arco e galera. Hoje estamos eu, o Léo, o pequeno Léo, que olha essa coisa linda velho. Olhando no relógio, coisa sexy velho. Olha só que coisa linda velho. O que tá pegando aí Léo? O que você tá fazendo aí, tá no corre aí do caramba? Eu tô aqui mano, fazendo carne pra comer. É, carne pra comer é o louco velho. Galera, é o seguinte, isso porque não tem muita carne aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só tem um pouco só, carne de peixe, carne do canto. E galera, é o seguinte, o canal do Léo vai tá na descrição desse vídeo, bora lá dar uma conferida. E hoje estamos no mapa T-Center, um mapa que o Léo falou assim pra mim. Metralha, vamos lá no mapa que eu fiz uma base humilde, pequena, e tô precisando. Tô precisando de ajuda. Tô precisando de ajuda, cara, porque eu não consigo fazer a base crescer mais do que já tá. Então isso aqui é a cozinha, né, o Léo? É, aqui é onde a gente fabrica tudo, né? É a cozinha, aqui é o banheiro, aqui é tudo, aqui é a fabricação do Severo, galera. Mas é o seguinte, eu vou mostrar o resto, o Léo vai... Ô Léo, eu vou falar com o EPC. Depois eu pensei que eu era louco, mano. Eu pensei que eu era louco, mas eu vi que existe o cara mais louco. Ó, vocês tão vendo esse cômodo sem acabar? Ele não acabou ainda, ele quer acabar. Beleza, ótimo. Vamos lá fora então, galera. Deixa eu pegar aqui. Vamos correr aqui pra trás. Ô Léo, e o Severo, cara? Fala pra pessoal o que você tá achando, irmão. Cara, o Severo é muito bom, né? Pô, em questão de lag e tal, todas essas paradas, mano. O Severo é muito bacana, muito show de bola. E é até legal de você deixar na descrição, Metralha, pra galera poder conhecer e entrar aí. É verdade, galera. O Severo, cara. Porque, mano, o Severo tá show, tá muito foda, velho. Olha o tamanho da base que o Léo fez. Pequena, né? É, pequena, porque ele falou assim que não queria tomar muito espaço no Severo. Olha só o tamanzinho. E também estamos aqui também com o Victor. Ô Victor, tá falando aí ou tá off? Eu acho que ele tá off, né? Tá mutado, né? Olha lá, ele falou suave. O Victor, ele acabou domando aqui, ó. Uns quatro gigantes aqui, só pra um pouquinho de defesa, né, Léo? É, só pra não ficar sem bicho, né? É, só pra não ficar sem bicho. E, galera, é o seguinte. A base é essa. E o que eu resolvi tá trazendo? Porque como é o mapa T-Center, cara, Eu resolvi tá trazendo pra vocês as novidades do mapa T-Center no PC. Porque no Xbox ainda estamos com muitos problemas. Muitas coisas pra tá resolvendo. Então, o Xbox ainda tá meio bugado. O pessoal reclamando e tal. É, teve uma atualização aí que veio pra corrigir alguns bugs. Outras não vieram pra corrigir e sim pra atrapalhar. Então, a gente tá meio na correria. E hoje, eu vim pra trazer pra vocês pra mostrar um pouco do mapa. Não está lagando tanto, galera. Por quê? Porque ainda a base ainda tá pequena. Tá pequena essa bagagem, né? É um viado. Tá demorando um pouquinho só pra renderizar, mas... Nossa, rapaz. Olha, eu vou... Normal. Daqui a pouco o meu PC pifa aqui. Ele cai pro chão, esses erroela aqui. Mas, galera, eu vou fazer alguns bermutis aqui, de metal. Que é o seguinte. A gente vai tá fechando aquela parte de trás lá. Porque é perigoso, né, Léo? Aquela parte de trás lá, né, mano? Não é aconselhável deixar assim, né? Olha o Victor aqui. Olha o tamanho do Victor, cara. Olha. É o cracudo do cara. É o cracudo. Não, ainda... Eu fiquei sabendo que é... Como é que é? Fuma uma pedra, é verdade? Aqui no servidor. Fuma uma pedra com coca zero, esse aí, velho. Ai, caralho. Galera, amanhã a gente tá... Tamo junto aqui. Todo reunido pra fazer o melhor possível no servidor, cara. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou tá tentando proteger a parte de baixo aqui. Ô, Léo, eu vou colocar aqui os bermutis. Vamos ver o que que pega, cara. Coloca um pouco afastado só da casa, irmão. Bem pouco, né? Nem muito, né? Porque quando eu fiz o teste... Porque quando eu fiz o teste, ele... Os bermutis entravam por dentro da parede, tá ligado? Tá. Deixa eu botar aqui... E a galera tá vendo aí que tá simples ainda, né? Porque tá de pedra e tal. A gente ainda vai passar tudo isso pra metal, né, velho? É, eu vou dar uma afastada mais ou menos, eu acho que aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Eu acho aqui, galera. Aqui vai ficar legal. Deixa eu ver. Não, não, não. Aí... Cara, pra colocar esse bagulho reto aqui é zica, mano. É, vai com fé. Coloquei, coloquei, coloquei um. Vai com fé que dá certo. Aí, Léo. Ficou certinho, ó, cara. Pronto, nego. Aí, ó. Aí a gente já coloca umas fotos ali, porque a gente é fotógrafo também. A gente gosta de tirar foto dos caras, tá ligado? Aí os caras vêm aqui no servidor. A gente tirou uma fotinha do cara, pro cara sentir o drama e ver qual é que é. Aqui eu acho que vai ficar legal, cara. Vamos lá. Galera, e não deixe de acompanhar a playlist de Ark no canal, cara. A playlist vai estar na descrição. Todos os vídeos que você perdeu, você vai estar podendo assistir aí, cara. Então, mano... E fora, galera, que o Léo, o Léo também tá fazendo Ark, cara. Então cola no canal dele lá. Se quiser ver um outro sistema de gameplay, uma forma diferente, mais hardcore, vai no canal do Léo. Porque eu falar pro seu, meu sistema é isso aqui. É o basicão, cara. O Léo já faz umas bases meio retardadas, que acaba tomando tudo o servidor. Olha, isso aí, Léo. Aí depois aqui, esse espaço aqui, o pessoal não vai vir, entendeu? Tem. Aí depois a gente passa em volta e coloca umas fotos aí, quer dizer... Vai proteger, cara. Vai proteger. É, a gente vai ter que fechar. Fechar completo, né? Deixa eu colocar mais assim de lado, que pelo menos já fica mais fácil. Aí depois, qualquer coisa, se for o caso de melhorar, você dá um toque e a gente melhora. Ver o que faz. O que é importante é não passar ninguém através disso aí, cara. Senão vai estar na roça. Entendeu? Ô, louco! Ô, louco, bicho! Ele nada, bicho! Dragão nada, cara! É o novo Megalodon, cara. Ô, Megalodon, olha lá, cara. Ô, Megalodon, velho. Até louco, olha lá. É o bicho nada, cara. Ah, bom. Pensei que ele ia cuspir fogo debaixo da água. Não, é lógico que eu apago o fogo, né, mano? Olha lá, galera. É o seguinte. Aí ficou, eu acho que um pouquinho... Uma parte aqui boa, só que daí seria bom colocar um bermute de metal, né, no caso. Um bermute com portão, né? Porque vai que a gente coloca um bicho... Apesar que os bichos aquáticos, né, pode pôr do outro lado, né, Léo? É, eles vão ficar, na verdade, eles vão ficar nessa outra parte aqui, né, cara? Eles vão ficar pra cá. É, eles vão ficar na parte mais funda, né? Você pode colocar mais encostado também aqui, metralho, ó. Fechar só a parte da base mesmo, cara. Não precisa fechar assim, entendeu? Deixa eu ver, tem mais um aqui. Porque aqui o cara entra por cima aqui, ó, aí já era. Deixa eu ver. Não, mas aí o cara não tem nem como entrar por cima, que depois ainda vai colocar umas fotos aí. Então, mas você pode deixar, tipo assim, você vai acompanhar a casa de bermute de metal, entendeu? Ah, em volta, em volta. Isso, em volta. Então vamos lá. E aí dá pra colocar as paradas em cima ainda. Ah, entendeu. Agora sim, agora sim, galera. Aqui o metralho é meio lerdo, parece... Não vou falar não. Ai, cara. Parece aqueles caras que tomam... Como é que é? Cachaca, como é que é? O cara toma cachaça com coca-cola, um regaço lá. Deixa eu perder. Eu vou dar demolish, então, nesse aqui. Vamos ver se dá. Eu dei demolish ou eu peguei ele, cara? Não, acho que você deu demolish. Eu dei demolish. Deixa eu... Olha lá, galera. Então, agora o que eu faço? Eu puxo esse outro pra cá, né, Léo? Em volta, né? É, você vai seguir a casa. É, até aqui, né? Até aqui na praia, né? Não, não. Até aqui só. Até aqui só. Não, negócio. Você vai colocar um aqui, ó. Rente a casa, pô. Aqui, né? Põe rente a casa. Deixa eu ver o C. Cadê o C? E, ó. Você vai pôr rente aqui, ó. Como se fosse uma proteção pro... Ah, tá. Beleza. Então, é colocar aqui reto, né? Põe rente. Isso. Coloca rente. Aí já fica mais fácil. Galera, tá na dificuldade aqui, cara. E fora que a minha estamina, as coisas... Deixa eu... Vou ter que fazer mais lá que não tem mais, cara. Ah, demorou. Aí você coloca rente. Você segue a casa, entendeu? Em volta da casa. Ó, um piteiro lá dando um rolezinho na casa aí, mano. O Joe vai... O Joe não... O Victor vai matar ele. Deixa eu pegar aqui, galera. Vamos ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui. O que vai tá faltando aqui pra gente tá fazendo, cara? Deixa eu ver. Polímero. Pasta de cimento. Polímero. Vamos fabricar um 100 aqui. Pelo menos a gente já fica mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Pasta de cimento tem 700. Quantas vão? Vão. 45, cara. Dá pra fazer muita coisa aqui. O Leo, e em questão a série? Você vai dar continuidade na série? Você vai fazer alguma série? Como é que vai ser, cara? É, eu pretendo sim, cara. Eu pretendo voltar a trazer o Ark, né? A gente teve alguns probleminhas no server que a gente tava jogando devido... É... Fechar, né? O server. A gente montava a base e quando ia gravar, entrava, o server tava fechado. Então, eu meio que dei uma parada de trazer o Ark por isso. Mas agora eu pretendo voltar nesse server aqui. Espero que não feche, né? E... Cara, o server é muito bom. Ah, os caras tão matando... Tô matando o boss aí, ó. É, lá. Os caras começaram a matar o boss. É... Cara, eu espero que o server não feche. O server é muito bacana. E eu vou tá fazendo uma live também nesse server. Tentar dar uma divulgada pra que a galera entre aí, velho. Porque, pô, o server tá show de bola, mano. O server é bom. O server vale a pena, galera. Enquanto vai fazendo os polímeros aqui, ó... Ô, Léo, você quer colocar lá o bermute? Pra mim pegar... Pode ser. É, que daí fica mais fácil você já ver como é que vai ficar lá. Vou dropar aqui pra você. Cadê? É só seguir a casa, né? Seguindo a casa ali. Eu só não sei na parte da frente se vai dar pra pôr. Deixa eu dropar aqui. Provavelmente sim. Aí, ó. Cara, atrás de você. Vamos lá, galera. Que eu vou lá ver como é que vai... Como é que é o esquema ali. Que daí o Léo já vai mostrando pra mim. Cara, lagou tudo aqui agora, hein? Os caras tão matando, tão farmando, tão fazendo de tudo, cara. Ou os caras não... Ou os caras tá no mar. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que vai ser o esquema, galera. Pra mim já tá sabendo mais ou menos como é que o Léo vai fazer o esquema aí. Pra mim não perder o ritmo, né, mano? Olha lá. O DioDio falou que matou o boss, cara. Eu podia pôr mais encostado, tá ligado? Os de trás, mano. Ó. Sabe o que dá pra... Aqui, ó. Ele pega a casa, ó. Tá vendo? Então vai colocar mais pra trás. Eu não sei se vai... Não, não pegou a casa. Ele pegou um pouco da casa lá, tá vendo? Mas se não coisou lá dentro, beleza. Deixa eu ver lá. Só tinha que ter endireitado mais. É que é treta de pôr essas porra aqui. Ainda mais dentro d'água, cara. Aí colocou outro do lado ali, ó. Colocar ele rente. Ah, pegou um pouco da casa lá, mano. Então, eu vou demolir ele. Deve ter pego a parte lá do... Como é que fala? Das forjas, das coisas lá. Não tem problema. Deixa eu ir lá. Pegou as partes do baú. É, pegou a parte do baú, né? Deixa eu ver aqui, galera. Eu vou fazer mais uns dois lá. Cara, o bagulho aqui é complicado, velho. A gente tá fazendo essa proteção pra não ter problema de ninguém depois vir e destruir os pilares ali, cara. Aí, ó. Agora não pegou, ó. Não, né? Não, agora ficou show, tá vendo? Aí você coloca a rente a casa, velho. Olha lá, ó. Ficou, mano. Ficou como? Bolado o bagulho. E os da parte de trás que tu colocou, você pode encostar mais eles também, mano. Pode deixar eles mais encostados. Aí você vai fechar a casa com os bermutis. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, dá um demolish aqui nesses aqui. Você pode encostar mais eles, tá ligado? Na casa não chega a encostar, mas... Aí, ó. Você deixou tipo um vão, tá ligado? Esse vão você pode pôr mais pra frente. Vamos lá. Galera, agora... Agora vamos fazer o negócio funcionar. Ficou como, moleque? Baloso. O cara pra entrar aqui, pra destruir, ele vai ter que ser o cara, hein, velho? Tem que ser igual o metralha quando vai radar os outros. Mentira! Ah, mas se os caras vier forte, tem... Apesar que vai ter uma parte de arma e tal, essas paradas, mas... O cara vier forte mesmo, os caras derrubam. Ah, mas será, mano? Será que os caras derrubam? Ah, derrubam, cara. Não existe base que não dê pra entrar, cara. Vamos lá, galera. Vamos lá, então. Vamos na tentativa número desesperada aqui de pôr esse negócio. Pronto. O negócio tá rente, como é que é? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar um. Não, nego... Aí você tem que ir mais ou menos em olho aí, tá ligado? Tipo, ver aí a distância. Peraí que eu não tô aí, não. Tô indo pra aí. Vê se pegou, né? Tipo assim que eu digo, lá dentro da casa. Você tem que... Ficou bem encostado. Não pegou, não. É, então. Não chegou a pegar, não, né? Ficou muito encostado, cara. Só que eu acho que uma partezinha lá na ponta pegou, mas eu acho que não foi tanto também. Dá uma olhada aí. Aí ficou show. Aí, mano, segue a risca disso aí e já era, velho. Você ganhou? Seguiu o risco? É, até esse que eu coloquei aqui, podia colocar mais pro lado aqui, ó. Mais pra cá. Aí eu acho que aqui dava um só, tá ligado? É. Só que agora ficou em vermelho essa bagaceira aqui, cara. Eu posso seguir. Aqui, mano. Vamos lá. Aqui. Tem uma pedrinha lá que tá atrapalhando. Você não tá ligado que essa pedra tá atrapalhando? Essa pedra aqui? Pronto. Nossa. Aí, ó. Até esse que eu coloquei aqui, né? Esse que eu coloquei aqui, pode destruir ele depois e colocar ele mais pro lado, tá ligado? Sim. Fechando mesmo. Deixa eu ver aqui. Galera, é complicado porque você não tem a visão de cima. Aí fica meio complicado, mas eu acho que aqui vai ficar show, ó. Beleza. Aí sim, ó. Se ficar, vai ser um bom minúsculo. Aí, metralha. 30 anos de curso, ó. 30 anos de curso. Hashtag 30 anos de curso, galera. Aí nos comentários aí, por favor. Galera, mas é o seguinte. E as lives, tio Metralha? Como é que vai ser as lives? Vai dar continuidade nas lives? Tá contente aí com o canal? Cara, atingimos a meta aí de quantos inscritos, Léo? Quantos? Um milhão? Um milhão, não. Um milhão é daqui a dois meses, cara. Ah, tá certo. 15k é a metralha. 15k, galera. Chegamos à marca de 15 mil inscritos no canal. Uma marca que eu achei que eu nunca ia chegar. Chegamos, cara. Agora, depende de vocês fazerem essa meta aumentar. Só que se vocês quiserem fazer aumentar, divulga aí pra galera, pros seus amigos, pro primo, pra prima. Principalmente, né? Você tá ligado, né? Olha lá. Tá ligado, né, mano? Mas é o seguinte, galera. A gente estamos esperando vocês aí pra tá divulgando o canal do Tio Metralha, pra tá ajudando a gente, pra tá fazendo aquele comentário maroto, pra falar o que vocês acham do canal. Só não vale xingar, cara. Que tem muita gente aí que gosta de xingar. Mas xingar também eu mando um abraço e um beijo pro C. Comigo é assim, filho. Oxê. Deixa eu ver. Ô, Léo, tá difícil. Esse último aqui, ele tá, tipo, dando como obstruído, tá ligado? Ó, ele pegou pouca coisa de dentro da casa aqui nos baús, velho. Muito pouca coisa. Então nem chegou a afetar, então. Não, chegou. Bicho, e agora? Vai ter que tirar o primeiro lá, cara. Qual? O? Primeiro que você colocou. E os outros? Bicho, deu uma abridinha nesse aqui, ó. Mas bem pouco. Tem um vãozinho. Não, mas não tem problema, mano. O importante é não colocar eles e não ter uma passagem muito... Deixar um bagulho muito largo pra que alguém pudesse entrar, tá ligado? Entendeu. E, tipo, pro cara entrar aí, ele teria que destruir os dos berremotes, tá ligado? Que vai ser mais difícil. Deu pra fazer mais um aqui. E vamos ver o que dá pra fazer, galera. Porque tá meio complicado, cara. Vamos fazer aqui os portão, aqui. O Léo, o Léo, falar pra você, cara. O Léo, quando ele quer fazer uma base, ele não faz a base. Ele faz a senhora base. Ele apresenta a senhora base. Ficou mais ou menos grande. Não tá ainda grande. Ainda vai ter mais uns... Dois... Andar. É. Assim, vai aí. Piscina, playground. Piscina, né? Aí sim o bagulho vai tá... Mano, só vou parar quando eu explodir meu PC, velho. Caramba, mano. E agora? E agora? Vamos lá. Vamos lá. Aê, aê. É que não dá pra mim ver aqui, tá ligado? Não dá nem pra mim ver também, cara. Eu tô mais... Vai, eu vou. Eu vou colocar, seja o que Deus quiser. Coloca. Aí, agora, deixa eu ver. Agora sim. Agora não pegou, não. Não, né? Agora, galera, é só fechar aqui do lado, fechar do outro lado, fechar do outro lado e fechar e já era. É, é só fechar. É só fechar, galera. Só que é o seguinte, galera. Isso daí foi mais uma demonstração do server pra vocês verem que não tá tão lagado, tá? Que a gente tem os nossos bichos, que a base tá grande, que o Leo tá aqui. Coisa linda, rapaz. Olha, fazendo fricção ainda. Um, dois, três. Agora corre, corre. Ai, que desgrama. Ai, caramba. Mas, galera, o que que a gente tá querendo? Vocês querem entrar na tribo, o Leo? Vai convidar a galera ou não? Quem joga no PC? Cara, seria uma boa, né? A gente tá com três membros da tribo e... Quem sabe a gente pode recrutar aí, entrando em contato com a gente, pra gente ver se a gente aumenta aí essa tribo. E... Porém, a galera tem que ser uma galera que queira realmente jogar, que gosta de farmar, né? Principalmente que gosta de farmar, porque... Pra manter, né? Pra não perder o ritmo. Não perder o foco, né? É, não perder o foco da parada. E, lógico, amanhã ou depois pode ser que aconteça alguns raids, alguma coisa. E, mano, tem que ter a galera sanguinosoia aí, que é pra matar até o dono do server nessa porra, velho. E o pior é que vai ter mesmo, cara. Vai ter uns raids meio loucos aqui, porque o dono do server já falou que aqui não vai ter essa, não. Aqui vai ser raid tremético. Aqui é o servidor onde o filho chora e a mãe não vê, parceiro. Aqui o bagulho é mais embaixo, tá ligado? Então, galera, o convite foi feito, né? Por quê? Porque eu tô falando que o convite foi feito. Porque o Leo, que é o dono da tribo, né? Que me chamou pra tribo, me convidou pra estar participando da tribo. Então, ele convidou. Então, se ele convidou, então espero vocês aí, cara. Agora vai depender de vocês aí, querer participar da tribo ou não. O server vai estar, o link na descrição. A page também do Facebook também vai estar na descrição. E likezinho, favorito, se inscreva no canal do Metala. Se já é inscrito, não deixe de participar aí do nosso Twitter, Facebook, Instagram, estragado, enregaçado, que é nóis. Olha o tamanho aí. Valeu, Metala Gamer com mais um vídeo pra vocês. E, Leo, contigo aí. É isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Deixa aquele like maroto, aquele like gordo, como diz o Rato Borrachudo. E é nóis, mano. Até a próxima.